Quer postar vídeos no YouTube, mas anda perdido no novo YouTube Studio? Vê esse vídeo que eu vou mostrar pra você a como enviar vídeos através do novo estúdio de criação do YouTube. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams, seja bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar pra você a como enviar os seus vídeos no YouTube utilizando o novo YouTube Studio. Eu estou aqui continuando a série onde eu mostro todas as funções do estúdio de criação e nesse vídeo eu vou ensinar você a como postar os vídeos em seu canal. Então se você gostar da ideia, já deixe seu like, isso me ajuda bastante e comente aqui embaixo o que você achar desse vídeo e se você tiver alguma dúvida ou sugestão. O novo YouTube Studio irá substituir em breve o estúdio de criação antigo então você poderá apenas enviar os seus vídeos através dele. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você aonde você tem que clicar para poder enviar os seus vídeos e o passo a passo de como você pode enviar, adicionar título, descrição, tags, thumbnails e tudo mais. Então esse é o guia completo de como você pode enviar os seus vídeos para o YouTube utilizando essa nova ferramenta que em breve será a definitiva para você poder enviar os seus vídeos para o YouTube. Então vamos para o vídeo? Então vamos para o próximo vídeo dessa série onde eu vou ensinar tudo sobre o YouTube Studio. E nesse vídeo eu vou mostrar a como enviar um vídeo através deste site que é ótimo para você que é YouTuber que no caso é do próprio YouTube, né? Então basicamente você tem algumas formas para você poder enviar um vídeo aqui por este site e eu vou mostrar para você. Para você poder postar o vídeo basta você fazer primeiramente o login no canal que você quer fazer este envio e acessar o site studio.youtube.com que você já poderá enviar o seu vídeo. Para fazer isto basta vir neste ícone no canto superior direito na opção de criar, clicar aqui neste botão e selecionar aqui enviar vídeo. Ou se não você pode clicar aqui neste botão abaixo enviar vídeo que você já poderá postar o seu vídeo no YouTube também. Ao selecionar esta opção de enviar vídeo você poderá arrastar e soltar o arquivo que você quer enviar e seu vídeo será privado até que você o publique. Então eu vou selecionar aqui um arquivo de teste e vou mostrar para você a como enviar este vídeo aqui pelo YouTube Studio. Caso o arrastar não funcione você pode clicar naquele ícone que abrirá o seu gerenciador de arquivos para poder escolher um vídeo e enviar. Aqui nesta página nós temos algumas configurações que você poderá acessar. Aqui em enviar vídeo você tem a opção de detalhes onde você pode adicionar o título que é obrigatório então você pode editar o título do jeito que você quiser. Você tem no máximo 100 caracteres para editar este vídeo. Aqui abaixo nós temos a descrição onde tem aqui uma interrogação que fala um pouco mais sobre como você pode escrever a sua descrição, algumas dicas e tudo mais. Eu geralmente utilizo esta estrutura onde eu escrevo a descrição rápida do vídeo aqui e coloco um pouco do vídeo transcrito para que as pessoas possam entender sobre o que se trata este vídeo e também que auxilie no ranqueamento deste vídeo. Tem também aqui alguns links também que eu utilizo, coloco aqui o vídeo anterior, o download caso tenha e tudo mais. Aqui abaixo nós temos também a opção de miniatura que você pode fazer o upload da sua miniatura personalizada que é a famosa thumbnail, só que isso é possível somente quando o vídeo já for enviado aqui no YouTube. Além disso você tem a opção de playlist que você pode selecionar e você pode pesquisar sua playlist ou criar uma nova para poder adicionar este vídeo. Aqui tem uma opção importante onde você tem que selecionar se o seu vídeo é ou não para crianças. Eu geralmente deixo em não porque senão existem algumas outras aplicações que isso fica para outro vídeo. Além disso você pode ativar ou desativar a restrição de idade para o seu vídeo. Clicando aqui em mais opções você tem algumas outras opções como promoção paga que você pode adicionar ou não se o seu vídeo tiver alguma promoção paga. Aqui tem a opção onde você pode adicionar as tags no seu vídeo. Você pode aqui remover ou adicionar tags personalizadas no seu vídeo. Abaixo nós temos também a opção de idioma, legenda e closed captions que você pode adicionar como idioma do vídeo, certificação de legendas ou enviar legendas barra CC. Você pode também alterar a data e local de gravação adicionando aqui uma data e um local que o seu vídeo foi gravado. Temos aqui também a opção de licença e distribuição que você pode personalizar também. A categoria do seu vídeo que você pode escolher entre diversas categorias. Comentários e avaliações do seu vídeo. Aqui do lado também tem a opção de enviar vídeo e tem um link que você pode copiar. Clicando aqui em próximo você tem acesso a aba de monetização caso o seu canal e o seu vídeo sejam monetizados. Você pode ativar ou desativar. Pode escolher essas personalizações de edições. As posições de anúncios em vídeos caso o seu vídeo tenha mais de 10 minutos. E você pode selecionar aqui as posições das monetizações. Clicando em próximo quando o envio do seu vídeo estiver completo você pode adicionar telas finais e cards no seu vídeo. E por fim você pode alterar a visibilidade do seu vídeo. Caso você queira publicar agora você pode selecionar esta opção onde você pode escolher como público, não listado, privado ou somente membros se a opção de membros estiver ativa em seu canal. E você pode clicar também em programar o envio do seu vídeo que pode ser em alguma data que você escolher ou você pode definir como estreia também. Por fim basta clicar em programar que o seu vídeo já será enviado no YouTube e ele será publicado quando você selecionar. Após você clicar em próximo o seu vídeo já será processado então basta fechar e aguardar o envio do seu vídeo ser concluído. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe um like se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho